Eles já passaram por 30 países e finalmente chegam ao Brasil. Eu deixo vocês aos cuidados de Andy Summers, Stuart Copeland e Sting. É o Police no Multishow direto do Maracanã. O que é isso? 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 Amém. 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 Rio brilha Muito obrigado Agora Temos 70 mil pessoas aqui essa noite Então, temos 140 mil mãos Me mostrem suas mãos Sou feliz, né? Pois Deus Isso é mais É bom O que você está de ser Pois Deus Isso é mais É bom O que você está de ser Pois Deus Isso é mais É bom O que você está de ser 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 É bom O que você está de ser 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 Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around Where the world is running down, you make the best of us still around A CIDADE NO BRASIL 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 This is what we've seen Drumming to tears 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 Confronted by mistakes Drumming to tears Drumming to tears Drumming to tears Drumming to tears Dribble-touching 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 Agora, eu canto, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar There's a hope In my life There's a hope In my life A shuffling in my heart Transcrição e Legendas por QTers 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 e Legendas por QTers Transcrição e Legendas por QTers Transcrição e Legendas por QTers e Legendas por QTers e Legendas por QTers Transcrição 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 e Legendas por QTers Amém. 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 Obrigado.